Em Manicoré, São Sebastião, é padroeiro do bairro de mesmo nome, na zona norte da cidade. Aqui moram cerca de 600 famílias. Comunitários se dividiram em equipes para organizar a capela dedicada ao santo e à área externa. A Romaria de Encerramento saiu da Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores e percorreu algumas ruas de Manicoré até a Capela de São Sebastião. A chegada foi recebida com festa pelos fiéis. Há 17 anos, a comunidade católica celebra São Sebastião. Ele é considerado o protetor das enfermidades, já que ele morreu flechado por resolver ser cristão. A missa campal foi celebrada pelo padre Reginaldo, que lembrou a fé do santo, que mesmo na hora da morte, não negou sua vontade religiosa. Um homem que viveu por amor a Cristo. E com ele, nós queremos também fazer a ligação com a campanha da fraternidade. na nossa festividade. Lutar pela vida, dom e compromisso. A vida, dom de Deus. Compromisso de todos nós. E com São Sebastião, queremos lutar pela vida aqui em Manicoré, para que tenha paz, a força de Deus, e possamos viver felizes aqui em Manicoré. O nome do santo glorioso.